Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. 20 milhões de reais vão ser investidos pelo BNDES na recuperação da Mata Atlântica. 100% dos assentamentos em todo o país já fizeram o Cadastro Ambiental Rural. E ainda, entregues mais 224 unidades do Minha Casa Minha Vida em Palmas, no Tocantins. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!